Fernanda, ganhamos o recurso que eu apresentei. Você tá livre. Você é uma mulher livre. Não, não, peraí, por quê? Mas por que eu tô livre? Me explica o que aconteceu. É isso. Eu ganhei o último recurso que eu apresentei ao juiz e a gente ganhou. Além do papel que o advogado te deu, quero dizer que tudo está balizado por sua excelente conduta e por todas as contribuições que deu a este centro. Me desculpa, gente, é que eu não acredito. Mas, Felipe, você sempre apresentava papéis e eles sempre recusavam. Na verdade, eu nunca criei ilusões. Eu não achei que você fosse me tirar daqui. Pois é, foi ilusões, você e elas. Você tá livre. Você tá livre. As nuvens passam e regressam o novo sol. O coração se fortalece. E com o cambio sempre chega algo melhor. Disfruta, canta e só lenta de inspiración. E eu sofrendo cada instante, lucha, ama e só ve o caminho somente. E eu sofrendo cada instante, eu sofrendo cada instante. Amém.